What's good? What's good? What's good? NoFap Camino de Seu Boi Casaninha para mais um vídeo no FAP. E hoje estamos aqui no dia 27 dias. Só faltam 3 dias para chegarmos à quarta fase da jornada no FAP. Ok, pessoal? Vamos lá firmes e fortes. Conto com vocês para chegarmos lá aos 30 dias. Ok, pessoal? Hoje é dia 12 de 4 de 2021. 2021. Estou atrasado um bocadinho. Mas vá. Pessoal, ontem falei-vos... Ontem? Acho que foi ontem. Antes de ontem. Já não me recordo quando é que fiz o vídeo. Mas no meu último vídeo falei sobre o que que nós vamos fazer após o reboot. Ok? E hoje vamos falar de... Do pós-reboot. Ok? Vamos falar o que que vai acontecer depois do reboot. Ok? Muita gente pensa que ao chegar ao fim do reboot, ao chegar ao fim dos 90 dias ou 100 dias, todos aqueles malefícios desaparecem e nós estamos curados do FAP. Ok? Do vício e da pornografia e da masturbação. Só que... Lá está. Teoricamente, nós estaremos curados. Ok? Mas, nós estaremos... Não estaremos protegidos do vício. O que é que isso quer dizer? Que nós, apesar de termos completado os 90 dias ou 100 dias ou os dias que nós determinamos. Ok? Não quer dizer que nós estejamos curados do vício e que estaremos imunes ao vício. O que é que isso quer dizer? Porque nós, ao chegarmos aos 90 dias, 100 dias ou... 90 ou 100 dias, ok? Nós realmente estaremos curados. Nós realmente já não sofriremos de disfunção irétil, problemas sexuais, antissocialismo... Já não sofriremos dos malefícios. Ou maior parte dos malefícios. Ok? Pessoal, já não sofriremos disso. Porquê? Porque nós fizemos o NOFAP. Fizemos os 90 dias ou 100 dias sem pornografia, sem masturbação, sem estímulos virtuais. Ok? Sem nada. Então, isso fez com que o nosso cérebro desligasse a conexão neural com o vício e fizesse a religação com os estímulos reais. Ok? Com o mundo real. Ok? O que é o normal? Que nós todos nascemos assim, com a religação, com o mundo normal. Só que lá está, com o vício, nós desligamos essa parte e ligamos a parte artificial. Ok? Mas ao fazer os 100 dias no FAP, ok? Nós vamos desligar a parte virtual e vamos religar a parte real. Ok, pessoal? O que é bom. Que é isso mesmo que nós queremos na nossa vida. Ok? Só que, lá está, se nós voltarmos ao vício, ok? Nem que seja um bocado hoje ou um bocado amanhã, nós vamos voltar a conectar com a parte virtual. Ok? Apesar de nós termos vencido os 100 dias da jornada, ok? Apesar de nós termos desligado a parte virtual e conectado à parte real, ok? A parte virtual, os estímulos virtuais da pornografia e masturbação ainda estão lá. Só que estão enfraquecidos. Ok? O que quer dizer que nós tornamos mais fortes ao chegar aos 100 dias. Só que, lá está, as tentações, os gatilhos diários são constantes. Nós temos que usar o autocontrole para poder superar esses gatilhos e vencer dia após dia. Ok, pessoal? E cada dia que nós vencemos, a parte virtual ficará mais fraca. Ok? Que, eventualmente, um dia quase que já nem daremos por ela. Ok? Mas estará lá sempre. Porquê? Porque os estímulos virtuais estão em todo o lado. Hoje em dia, nós vivemos num mundo digital em que conteúdos sexuais explícitos ou não estão por todo o lado. Ok? Por isso, é quase inevitável. Só que, lá está, nós temos que ter autocontrole para poder superar essas tentações. Ok, pessoal? Voltando à página onde eu dizia que, chegando aos 90 dias, nós estamos, teoricamente, curados. Só que, lá está, a parte virtual está enfraquecida. Se nós consumirmos um bocado hoje, amanhã e amanhã e amanhã, ok? Nós vamos começar a fortalecer a parte que estava adormecida, que estava enfraquecida, que é o mundo virtual, e vamos começar a desligar do mundo real. Ok? O que quer dizer que vamos voltar aonde nós estávamos no dia zero, que era quando nós queríamos sair do vício. Ok, pessoal? Para que isso não aconteça, o que é que nós temos que fazer mais uma vez? Temos que nos dedicar àquilo que nós gostamos de fazer. Ok? Fazer atividades, ter uma rotina produtiva. Ok? Mas lá está. Não estou surpreso se vocês chegarem aos 100 dias. Ok? Se vocês chegarem aos 90 dias, quer dizer que vocês seguiram a vossa rotina produtiva, têm uma rotina nova e daí é só continuar. Ok? O que não quer dizer que vocês tenham que baixar as guardas. Ok? Como eu vos disse, pornografia virtual ou camuflada está em todo lado. Todos os dias nós vamos deparar com essa pornografia, camuflada ou não. Mas, lá está. Quanto mais nós vencermos, maior será o autocontrolo. Ok? Mais fácil será evitar essas quedas. Por isso que é fundamental ter uma rotina produtiva desde o dia zero. Ok, pessoal? Por isso, já sabem, se vocês chegarem aos 100 dias no FAP, não baixem as guardas, continuem alerta, continuem focados na vossa rotina, porque a jornada continua. Simplesmente vocês já estão no modo automático, já têm um autocontrolo muito mais elevado do que quando vocês tinham no dia zero ao dia 21. Ok? E daí é só vocês manterem o bom trabalho que vocês já fizeram até aos 100 dias. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Se tiver alguma questão, deixem um comentário aí na comment box que eu vou responder o mais rápido possível. Seu boi, casaninha. Hoje é dia 27. Faltam três dias para chegarmos à quarta fase no FAP. Conto com vocês para lá chegarem também. Ficamos juntos. Fiquem firmes. Fiquem fortes. E lembrem-se, no FAP.